Scott, a gente viu aí as grandes empresas americanas reportando bons resultados no último trimestre, a gente comentou até bastante aqui. Você acha que a expectativa é que elas sigam aí apresentando bons números? Qual que está a sua avaliação, sua expectativa aí sobre essas grandes empresas, né? Principalmente você citou aí as big techs, mas quais são os outros setores também que você acredita que possam estar mais propensos a seguir aproveitando o crescimento das bolsas americanas? Nossa, é muito difícil agora, porque não sabemos quanto tempo e a qual magnitude esses problemas com a cadeia produtiva vai demorar, não sabemos o prazo ou a magnitude desse problema, né? Eu ainda gosto do consumidor dos Estados Unidos, eu ainda acho que tem multidão de oportunidades de emprego se quiseram, é uma loucura, né? Essa situação lá, que com tantas vagas abertas. E uma das verdades da vida é que o consumidor americano vai gastar, né? Isso é fundamental. E tem uma grana de gastar agora. A questão é que quanto pode passar as empresas, quanto pode passar em custos para o consumidor, né? E quanto já tem no preço dessas empresas, a diminuição de margem, né? Então, eu estou um pouco cauteloso entrando a época de resultados, né? Para o terceiro trimestre. Quero ver verdadeiramente os efeitos, né? Antes de apostar grande em algo. E também eu quero ver o Fed anunciar o tapering e remover essa incerteza. Então, estou cauteloso ainda nos próximos meses, dois meses. Mas eu acho que no ano que vem pode ser umas oportunidades no discricionário do consumidor. Pensando que a cadeia produtiva não piora de novo. Pensando que não temos outra variante que não piora essa cadeia, que não para o mundo, né? Como você viu, um pouco tangento agora, mas lá na Fujian, os casos de Covid estão subindo de novo. E Fujian fica outro lado do estreito, entre a China Mainland e Taiwan. E se o Taiwan fosse ter uma explosão, um problema com o Covid agora e ter que fechar as fábricas de semicondúctors? Nossa, esqueço um carro, né? Nos próximos cinco anos. É tipo, bem, é um risco, eu acho, a cadeia produtiva que a gente tem que tomar em conta. Mas, consumidor, ainda estou otimista. Vamos ver como jogar isso, né? E talvez uns industriais, né? Que tem superformado a US&P, alguns nomes de tech agora, ou este ano. Não sou muito fã de tech de 30 vezes receitas de valuation. Não consigo apoiar isso. Mas, se os juros nos Estados Unidos foram cair o tech e o mega cap, deveria estar ok, né? Bem, porque isso é um jogo, é uma aposta de juros menores. Mas, se a gente, verdadeiramente, se vê uma subida dos juros, isso é melhor, normalmente, para cíclicos. Tanto quanto temos crescimento, né? E acompanhando a inflação. E não só inflação sem crescimento. Mas, no próximo. Legenda Adriana Zanotto